Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos corrigir a atividade de semana passada. Peguem aí por favor, confira suas respostas. 1. A membrana plasmática é um envoltório encontrado em todas as células que regulam, que entra e que sai dessa estrutura. O transporte de substâncias pode ocorrer de várias maneiras e utilizar ou não energia da célula. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a um tipo de transporte passivo. Relembrando, transporte passivo não há gasto de energia. No transporte passivo, as substâncias saem do local menos concentrado por mais concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Diferente do transporte ativo, em que no transporte ativo há gasto de energia, a célula transporta as substâncias do local menos concentrado por mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração. No caso das alternativas a seguir, a única alternativa que corresponde a um transporte ativo, ou seja, não vai ser um transporte passivo, é a bomba de sódio e potássio. Ok? Então, 1. Letra D. 2. A glicose é uma substância que não consegue penetrar livremente a membrana plasmática devido a seu tamanho. As substâncias que são grandes necessitam de proteínas chamadas permeases para transmitir a substância de um lado para o outro. Ok? Esse transporte se chama difusão facilitada. Difusão, está transportando de um lado para o outro. Facilitado porque há proteínas que facilitam esse transporte. Ok? Então, 2. Letra D. 3. A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela é uma estrutura viva e, portanto, necessita de algumas substâncias para realizar suas atividades. Para controlar o que entra e o que sai da célula, ela conta com a membrana plasmática. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dado a capacidade da membrana de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. A membrana plasmática vai selecionar as substâncias de acordo com a importância dessas substâncias para a célula e de acordo com a necessidade da célula. Essa capacidade se chama permeabilidade seletiva. Ok? Permeabilidade porque ela é semipermeável. Porque ela seleciona o que entra e o que sai devido a sua seletividade. Ok? Então, 3. Letra E. 4. A osmose pode ser observada facilmente em nosso dia a dia, como quando temperamos uma salada. Após colocar sal no alface com o tempo, observa-se que as folhas se tornam murchas. Isso ocorre porque a água presente no vegetal vai se mover para o meio hipertônico. Relembrando, hipertônico é o meio que há a maior concentração. Hipotônico é o meio que há a menor concentração. E isotônico, quando as concentrações nos diferentes meios, o meio extracelular e o meio intracelular, são iguais. Ok? No caso, o solvente na osmose, ele se desloca pela célula em busca da maior concentração de soluto, que no caso é o sal. Então, no caso, a água é apaixonada pelo sal. Vamos dizer assim. Ou seja, ela se desloca do local que tem menos sal para o local que tem mais sal. Então, quando coloca sal nas folhas de alface, a água desse vegetal, ela se desloca do meio intracelular, que está hipotônico, para o meio extracelular, que está hipertônico. Então, a letra B. Cinco. Legumes são cozidos em água salgada e em água sem sal. Em qual dos casos eles ficarão mais macios? Por quê? Para ficar macio, o legume precisa ter água no seu corpo. Para ficar crocante, ele precisa ter menos água no seu corpo. Então, se o legume necessita ficar macio, é importante cozinhar o legume na panela com água sem sal. Por quê? Se colocar água com sal, o meio externo ficará hipertônico. Dessa maneira, a água presente no corpo do legume vai para o lado de fora para igualar as concentrações. Só que, se você colocar o legume para cozinhar numa panela de água sem sal, não haverá essa perda de água do corpo do legume para o ambiente. Então, o legume ficará macio. Ok? Um abraço para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.